Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Teu poder e a Tua autoridade, sabendo, meu Deus, que o Senhor reina sobre todos os reinos, tanto nos céus como na terra e não há autoridade maior do que a do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por isso eu Te peço, visita essa pessoa agora que se encontra doente, meu Pai, aflita, angustiada, desesperada, com dores, meu Pai, meu Deus, vivendo abaixo de medicamentos, meu Deus, que o Senhor toca nessa criatura agora, meu Deus, para curar, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder e a Tua autoridade vá de encontro a esse corpo que se encontra enfermo, meu Pai, e cura, dá ordem a essa doença que seja arrancada do corpo dessa pessoa, dá ordem a esse espírito maligno que venha atormentando os pensamentos dessa criatura, dá ordem, meu Pai, a essa depressão, meu Deus, a essa ansiedade, em nome do Senhor Jesus, eu digo na autoridade e no poder que me foi concedido, no nome do Senhor Jesus, que essa doença largue o corpo dessa pessoa agora, que essa enfermidade larga o corpo dessa pessoa agora, em nome de Jesus, meu Deus, cura de todo esse mal, abre portas, meu Pai, que são fechadas, dá sabedoria ao que precisa, meu Pai, supre toda a necessidade desse homem, dessa mulher, consagra, abençoe esse copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação, quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse fragelo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não chego presente, meu Pai, aonde essa pessoa está, mas o Senhor chega, porque o Senhor é unipresente, o Senhor está presente agora, através dessa palavra que é lançada, meu Deus, que essa palavra vá e prospere, meu Pai, naquilo que está sendo enviado para curar, para prosperar, para libertar, para transformar e para salvar essa criatura, meu Deus, não importa aonde ela encontra-se nesse momento, se em casa, no trabalho, no hospital, num presídio, atrás de uma cela fria, aonde chegar, meu Deus, é essa oração, que chegue também o Teu poder e coloca por terra essas correntes infernais, meu Deus, abre essas portas de cadeias, que tem aprisionado essa pessoa, essa cadeia espiritual, que aprisiona nessa depressão, nessa ansiedade, nesse medo, nessa preocupação, em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água, em nome de Jesus, e seja curado, seja livre, seja liberto, eu oro com todo poder e autoridade, e se você crer que há autoridade de Deus, na minha oração, seja curado, a Bíblia diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, Deus me deu o Espírito Santo e me deu poder, poder para, através da oração, você ser curado, ser livre, liberto de todo esse mal, se você respeita essa autoridade, então receba a sua cura, receba o seu milagre, em nome de Jesus, tá certo?